O Dia D é hoje a assinalar-se, assinalado em todo o país, uma campanha sem precedentes em Portugal. No Porto, o Mercado Ferreira Borges serve de palco ao convívio entre alunos de muitas escolas e muitos ministros também. Ferro Rodrigues, o Ministro da Segurança Social, representa o Governo. Em direto tenho a Joana Samurais. Joana, boa tarde. Saí, como é que este Dia D está a ser assinalado? É verdade. O Mercado Ferreira Borges é o centro de todas as atividades deste dia do desassossego no Porto. Isto porque o núcleo distrital do Projeto Vida organizou toda a festa neste mercado. E ao longo da manhã, centenas e centenas de crianças de escolas de todo o distrito têm passado por aqui. O núcleo do Projeto Vida convidou organismos estatais com trabalho no distrito e também associações locais que têm recebido apoio para a prevenção contra a droga. Eu vou tentar dirigir-me aqui ao lado, onde está uma dessas associações que expõe o seu trabalho aqui neste dia de festa. É há dois rapazes da escola de Rio Tinto e tenho aqui uns rapazes que fazem parte do clube internet. Já percebes muito de informática? Sim, bastante. Eu já ando para aí há um mês, mais ou menos. Costumamos mandar cartas para sítios diferentes, para Pedra Bonhosa, Delfino... E trabalham nestas atividades nos vossos tempos livres, não é? Sim, quando temos uma hora livre de manhã, vamos para a aula e divertimos-nos lá, fazemos jogos. O que é que tu pensas deste dia contra a droga? A escola e os teus pais falam disso. Os meus pais costumam falar, sim senhor. Eu acho que este dia é muito importante porque eu acho que as pessoas não se deviam meter com estas coisas porque não podiam viver muito melhor sem andar na droga. Portanto, já conheço alguns malefícios da droga, não é? Sim. Obrigado. Um bom exemplo de como criar atividades alternativas aos estudantes, é isso mesmo que se pretende com a prevenção primária. Eu tenho aqui ao meu lado o Ministro da Solidariedade Social, o doutor Ferro Rodrigues. Sr. Doutor, gostou do que viu hoje de manhã? Gostei muito, acho que aquilo que está a passar aqui no Porto, como penso que em muitos outros locais do país, é uma exaltação à vida, uma exaltação aos valores da dignidade, da autonomia e do valor da vida. Quais são os seus projetos do seu Ministério para este ano, concretamente? Este ano é muito interessante notar que há um aumento muito grande de disponibilidades financeiras para a ação social em geral e mais particularmente disponibilidades financeiras para a ação social na área do combate à toxicodependência. Quero adiantar uma verba, Sr. Ministro. Vamos passar de uma execução de cerca de 613 mil contos em 1996 para 1 milhão de contos em 1997. Para combate à droga. Para apoio à luta contra a toxicodependência, em três áreas, acordos de cooperação com as instituições de solidariedade social e com todos aqueles que estão no terreno a procurar pela prevenção primária, secundária e edificiária combater a toxicodependência. Subsídios individuais a pessoas e famílias, visto que, como se sabe, a toxicodependência arrasta muitas vezes situações dramáticas do ponto de vista social e é importante que haja respostas a essas pessoas e a estas famílias. E, por fim, apoio a projetos de inserção social, porque essa é uma questão decisiva para o futuro. Nós conseguirmos transformar as pessoas que estão em grandes dificuldades, os jovens que vivem grandes problemas, em pessoas com uma renovada esperança pela vida e com uma capacidade de trabalho e de inserção na sociedade. Obrigada. Boas novidades, portanto, para o combate à droga. O Ministro Ferro Rodrigues acaba de dizer que para este ano tem disponibilizados 1 milhão de contos. Juca Magalhães. Juca Magalhães, boa tarde, em direto do Mercado Ferreira Borges. Aqui ao meu lado está um convidado, eu ia apresentá-lo da forma tradicional, Marcos, ex-toxicodependente, não é nem ministro, não é também nenhuma figura pública, nem tão pouco faz parte de qualquer uma dessas boas associações que há aí no combate à droga. Quando eu lhe disse, boa tarde Marcos, quando eu lhe disse que ia apresentar como ex-toxicodependente, disse-me que não, era um dependente químico e depois não é ex, continua, não é? Exatamente. Como é isso? É, porque eu continuo a ter problemas de droga, continuo a pensar em droga todos os dias, num uso de drogas. Vamos já fazer um bocado o percurso, quando é que começou a consumir? Comecei a consumir drogas com 12 anos, na escola. Na escola? As chamadas drogas leves. Mas foi na escola? Na escola, exatamente. Como é que arranjavam a droga? Era fácil, havia aquele grupo de pessoas mais velhas que usava o AX na altura e eu sentia uma vontade grande de ser diferente, e achava que eles eram diferentes e juntei-me a eles. A partir daí? A partir daí começou um percurso. Uma viagem quase sem regresso? Exatamente, quase sem regresso. Teve regresso com muito custo, mas teve regresso. Como é que foi? Aos 12 anos começou, depois entrou nas drogas pesadas? Exatamente. E aí aos 14 anos estava a usar as chamadas drogas duras, que hoje não faço distinção do tipo de drogas. Pronto, e aos 15 anos estava a fazer o meu primeiro tratamento e já estava completamente desfuncional, já tinha perdido... O que é que levou a fazer esse tratamento? Foi o ter sentido que já não controlava a minha vida, o ter sentido uma impotência muito grande perante as drogas, e também a minha família percebeu-se que eu tinha um problema de drogas e pressionou-me um bocadinho. E fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro, fiz uma série sucessiva deles até... Sempre com recaídas seguidas? Sempre com recaídas, porque há uma falta de informação muito grande do que é que funciona neste momento, e eu, por acaso, tive a sorte de não ter morrido. Tive a sorte porque tive uma mãe que não parou de lutar até encontrar o crato que foi, onde eu descobri que podia viver sem drogas, onde aprendi um programa simples, um programa que eu uso todos os dias... Qual é esse programa, só muito rapidamente? É o programa dos 12 passos de Narcóticos Anónimos, que me ensinou um modo de vida diferente, que eu podia ser feliz sem drogas. Tinha era que fazer um determinado número de coisas que faço... E esse último tratamento, que lhe resultou em pleno, começou quando? Começou com 18 anos, estava prestes a fazer... Hoje está com 23, 5 anos, continua com esse plano de recuperação. 4 anos. Continua com esse plano. Exatamente. Porquê? Não estou ligado a nenhum... Hoje não consome. Não consumo. Nada. Nenhum tipo de drogas, incluindo o álcool. Não estou ligado... Mas sente necessidade de continuar a fazer essa recuperação? Eu não faço, eu não faço nada, eu hoje não faço nada, não tenho que fazer nada. Hoje aquilo que faço é em piloto automático, inconscientemente, que foi aquilo que eu aprendi. E o que faço é muito simples, é não uso drogas e peço ajuda e lembro-me do meu passado, quando tenho vontade de usar drogas, porque eu tenho muitas vezes vontade de usar drogas. É nisso que eu lhe apontar, continua a pensar nisso. Exatamente. E continua a ter vontade. Continua a ter muita vontade de usar drogas em determinadas alturas. Só que aprendi que... Em que altura, já agora? Nas alturas, sei lá, nas mais diferentes. Quando estou muito eufórico, quando tenho problemas, essencialmente quando tenho problemas, eu já tive graves problemas em recuperação, em que tive muita vontade de usar drogas. Mas o que esse programa me ensinou e o que eu aprendi nesse sítio onde estive foi que eu podia resolver o problema sem usar drogas. Tenho resolvido. Tenho. Mas continuo a pensar na droga. Continuo, mas sou muito feliz sem droga. Faz uma vida normal. Perfeitamente normal. Tenho uma família... Acha que... Diga, diga. Tenho uma família cinco estrelas que me apoia em tudo aquilo que eu faço, que me dá muito carinho, e que eu devolvo agora, consigo retribuir aquilo que me foi dado e aquilo que me... É a compensação que está a dar à sua família daquilo que a fez sofrer, é? É isso que sente? Não é isso que sinto. Eu sinto que... Também. Também. Também sinto que... Mas quem sofreu mais, de qualquer maneira, foi você. Se calhar. Mas eu tenho a impressão que não senti tanto. Porque as drogas, acima de tudo, são... São anestésicos, não é? Exatamente. São anestésicos. Quando começou na droga, aos 12 anos, acha que se não houvesse esse acesso fácil à droga, não tinha começado? Ou na altura achou que tinha que experimentar mesmo? Eu acredito que isto, o início das drogas, é um bocadinho que já existe no indivíduo uma predisposição para o uso de drogas. E eu agora, analisando um bocadinho a minha infância, sinto que, e vejo que tinha uma predisposição para o uso de drogas, que era uma pessoa bastante compulsiva, era uma pessoa com uma vontade muito grande de ser diferente. E tenho a impressão que se não tivesse iniciado o uso de drogas na escola, que o tinha iniciado no outro lado qualquer, e se não fosse aos 12 anos, era aos 14 ou aos 15. Marcos, só para terminar, hoje é o dia D de combate à droga, gostava que se virasse então para a nossa Câmara e deixasse uma mensagem, você é o melhor testemunho neste caso, você e outros provavelmente são o melhor testemunho neste dia, uma mensagem hoje, o que é que teria a dizer, depois de todo o percurso que fez, o que é que teria a dizer aos muitos jovens que têm esse acesso fácil, se calhar têm a droga à mão, ainda não sabe se já iniciaram ou não esse percurso? É simples, é, se não experimentaste, se não experimentes, porque o preço pode ser a morte, e se experimentaste, pede ajuda a pessoas como eu, que com certeza te estendem a mão e te mostram o caminho certo. Marcos, felicidades, obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Tarde, espero tê-la aqui muitas vezes, sempre como um bom exemplo nestes dias de combate à droga, que estes dias não se fiquem só por um ano, pelo menos, ou pelo menos um dia do ano. Segue então este...